A união da filosofia ocidental e oriental, junto com a Kabbalah Universal, se transformou em Nanyoga. E você vai saber mais sobre isso a partir de agora. Juliana, como foi essa iniciativa de trazer aqui para o Espaço de Fato um evento como esse? A Renata é uma cidadã pirascabana, ela nasceu aqui. Então, mesmo estando 10 anos fora do Brasil, ela já tinha esse sonho de trazer o Nanyoga para Piracicaba. E as coisas foram acontecendo, as pessoas foram, tudo foi acontecendo para que acontecesse esse evento aqui hoje. E para ter contato com o Nanyoga, como que faz? Temos o site nanyoga.com.br. Para quem precisa de informações, quer saber mais sobre, pode mandar pelo e-mail, é info.nanyoga.com.br. E a gente vai estar passando as informações necessárias para fazer compra de CDs, livros, qualquer informação que você queira, você pode estar mandando por e-mail e a gente vai estar respondendo. Nanyoga, você ainda vai ouvir falar muito disso. A Renata Spironello é formadora de professores de Nanyoga. Renata, você não mora no país, é isso? Não, eu moro em Nova York, faz 10 anos já que eu estou vivendo fora do país. Mas eu estou viajando constantemente, partindo cursos de professores pelo mundo, pelo México, Alemanha, Suíça, Espanha, Brasil agora. Eu queria que você falasse um pouquinho da filosofia. Filosofia é fazer com que cada dia a gente possa ser melhor pessoa. Não é anti-religioso, não é sectário. É fazer com que cada dia a gente possa entender Nam, que Nam nada mais é que a palavra. A palavra faz com que nosso dia a dia se torne realidade. Em outras palavras, o que a gente fala é um reflexo do que a gente é. E encontrar, e nem que seja uma coisa nessa pessoa, que vai fazer com que ela se sinta elevada, com que ela se sinta bem. Porque talvez seja a primeira coisa que ela escutou em anos que seja positiva para ela. Então é ajudar, Nanyoga trabalha com um serviço, né? Você serve as pessoas através da sua presença, através da palavra. E individualmente na prática, do que é a prática, você abre todos os seus canais, o seu corpo, para que a energia possa fluir. Seja aquilo que você queira chamar de energia, seja o seu próprio sangue levando oxigênio. É muito importante isso que você está comentando, porque as pessoas às vezes elas se esquecem do poder que a palavra tem, né? Do poder que a gente tem de receber essas palavras. E agindo dessa forma, você emitindo coisas boas e falando coisas positivas, a tendência efetiva é que tanto fisicamente como espiritualmente você tenha coisas positivas também, né? Exatamente. No princípio foi o verbo. Isso está escrito nas escrituras sagradas. João I, no princípio, foi o verbo. O verbo estava com Deus, ou com essa inteligência divina para as pessoas que sejam ante Deus. Mas a palavra, ela cria ou destrói. Uma coisa que a gente estava comentando até antes, acompanhando as palestras e tudo mais, a gente percebeu que efetivamente tem pessoas de diversas religiões aqui. E elas não precisam efetivamente deixar de ter as crenças delas para seguir esse tipo de filosofia, né? Não, totalmente. Porque mesmo que você, vamos dizer, o cristão, a pessoa judia, o não religioso, todo mundo se conecta com essa uma energia. O que acontece são diferentes nomes. E aqui a gente não está falando para você cortar o cabelo, que tem os budistas, a gente não está falando para você, vamos rapar o cabelo. Ou os Sikhs que deixam o cabelo crescer e a barba crescer. Nam Yoga, o que a gente chama aqui a Yoga de Nova York, porque aí é onde nasceu Nam Yoga, é a Yoga que faz com que você seja quem você é. E a única coisa que pede é que você seja a melhor pessoa.